Então, sexta-feira, a lua que agora estava quase cheia, ou bem pertinho, e a gente vai começar o Tendência Entrevista de hoje, e o Tendência Entrevista de hoje, como todos eles, um nunca e o outro, são sempre bem diferentes, a gente tem esse cuidado de não fazer coisas muito iguais, e o de hoje é muito legal, porque a gente tem um parceiro novo, o Benção Sabor, que é o nosso patrocinador, e agora ganhamos a tendência, a viola, isso mesmo, olha aqui, isso, essa é a Lu Rossoni, a Lu Rossoni, que está aqui com a gente, que é a alimentadora, a Benção Sabor, porque quando é saboroso e é abençoado, vai contar para a gente como é que funciona esses chás, essas essências, esses temperos, o que é isso? Primeiramente, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, também para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que empreender hoje não é fácil, mas também não é difícil, a gente consegue dar conta. A Benção Sabor, ela surgiu a partir da criação de um tempero, pela Nutria Anitta Riesselle Conte, que hoje é minha sócia na empresa, e os temperos hoje levam a assinatura dela. Então, nós ampliamos o nosso nicho de trabalho, nós trabalhamos hoje com temperos artesanais e também com chás artesanais, todos criados e produzidos pela Benção Sabor, então é um trabalho muito bacana, muito diferente, que se diferencia dos demais no mercado. Então, chás artesanais e temperos artesanais. A gente hoje fala de chá artesanal e de tempero artesanal, eu lembro da minha mãezinha buscar manjericão de casa para comer no feijão, essas coisas saíram da faixa, com aquela latomania, tudo na lata, todo mundo no cemitério, tudo venenoso. Hoje as pessoas procuram mais praticidade, e isso também acaba perdendo um pouco da essência dos temperos ou chás que a gente usava antes. Quem não tomou o cidrozinho. Exatamente, tem a mãe, tem a avó que tinha o chazinho que curava tudo. Marcela. Exatamente. Ou a mãe que faz um feijão que ninguém consegue imitar. Com o tal do manjericão. Exatamente. Então, hoje nós temos esse tempero, que ele é um tempero funcional, então ele só tem ingredientes naturais de excelente qualidade, a gente trabalha com excelentes fornecedores também. Então, ele tem toda uma essência artesanal, desde a escolha da matéria-prima, na pesagem e na produção desse tempero. E é o que diferencia ele de um produto, às vezes artesanal, mas industrializado. O nosso é zero conservantes, não tem nenhum tipo de químico que venha a interferir no sabor do alimento e sim realçar. O sódio usado é em superequilíbrio. Por quê? Porque realmente ele é um tempero funcional. Dentro dessa linha de temperos, nós temos o zero sódio. Para quem não pode, por algum problema de saúde ou restrição, não pode consumir o sódio, nós temos a versão zero sódio. que também é maravilhosa. Os anos 80, fatalmente, não existia. É um pouquinho depois. Na verdade, eu sou assim, jovem ainda. Aqui nos meus 40 anos. A idade é apenas um número, né? Se vale a experiência. Eu tenho sofrido menos com isso. Ah, então. O que eu passei é acreditar nessa mentira. A idade é apenas um número, é demais. Pois é. Mas lá nos anos 80, a gente foi brincando assim, a gente tomava um chá, os caras chamavam chá, chamavam chá, chamavam chá, chamavam chá, chamavam chá. É, mas não sei o que é de inglês. Não, não é. Não, não é. Como é que vem essa ideia? Outra ideia fantástica aqui, ó. Agora, ó. Opa, caiu ali. Caiu ali. Mas tu pode tirar um saquinho? É. O que acontece? Os nossos chás, a gente trabalha com a linha de blends, né? O que são blends? É quando você usa ervas, frutas e faz uma composição, né? Então, a nossa linha de chás, ela é baseada na arte dos blends, né? São mesclas de ervas e frutas, também selecionadas e estudadas, porque toda a nossa linha, como eu te falei, ela é funcional. Então, ela segue normas fitoterápicas, porque quando você for tomar o nosso chá, ele se diferencie daquele que você encontra lá na prateleira do mercado, naquela caixinha, naquele sachê, onde você não consegue identificar qual chá você está tomando. É, uns tipo azul, dos vermelhos, dos vermelhos. Exatamente. Então, eles contêm muitos aromatizantes artificiais. O que acontece? Se tu olhar o nosso chá aqui, ele não tem nenhuma adição de conservante, aromatizante ou nenhum tipo de colorante. É a fruta, é a erva que libera a cor do chá, que vai liberar os benefícios e os ativos que vão trazer benefícios para o nosso corpo. Então, isso é o que diferencia os chás da benção de sabor dos demais. É todos os benefícios e a qualidade das ervas e frutas que nós usamos em cada composição. Vou falar com a moça especialista dos chás. Tem chá para tudo? Tem chá para tudo. Para a dor? Para a dor, até para quando é o excesso de amor, tem para tudo. E mesmo? Tem, tem. Para o excesso de amor, eu conheço gente que fala, ainda sofrendo de amor. O que é que é esse chá aí? O que acontece é assim, o que a gente gosta de mostrar, o que eu gosto de passar, na verdade, quando fala de chá. Primeiro você muda a forma de ver o chá. Depois o chá, ele muda você. Por quê? A gente não pode ver o chá como cura de um problema. E sim como um amigo do corpo. Porque tu tem que entender que o chá, ele tem muitos benefícios. Antioxidantes, bioativos, anti-inflamatórios, antidepressivos naturais. Então, toda vez que tu fala de um produto natural, ele vai agir de forma natural no teu corpo. Então, cada chá reage de uma forma diferente. Nós temos chás que são com ativos mais calmantes, relaxantes, antidepressivos, que trabalham na parte da ansiedade. Nós temos chás que são mais revitalizantes, para te trazer mais energia, mais disposição. Descobrimos algum chá assim que é sustituível? Tem os chás estimulantes, né? Muitas ervas têm esse poder. Daqui a uns 10 anos eu vou ter que começar a tomar esse chá. É, o que acontece também é que é muito importante a gente lembrar que... Eu estou te perguntando porque existem. Existe, existe. Hoje, não só na forma de chá líquido, né? Como a gente está tomando aqui agora, mas as ervas são muito usadas em cápsulas, né? Porque a erva que tem estudo e mostra esses benefícios de acordo com a fitoterapia, realmente ela traz muitos benefícios para o corpo, né? Sendo ela na forma de chá ou em cápsulas, ou até mesmo usada em medicamentos tópicos, né? Que nem camomila, tu encontra em pomadas. É um anti-inflamatório? É um anti-inflamatório. Malva? Malva, excelente também. Incrível, as pessoas usam para dor de dente. Os dentistas hoje, né? Eles indicam depois de uma extração ou de uma cirurgia, tu fazer bochecho ali com um chazinho de malva, porque ele é anti-inflamatório e é muito bom. E todo chá tem que ter um cuidado, né? Porque não é médio, né? Exatamente, né? Tem que saber como preparar, qual erva usar, a quantidade, de que forma, se eu posso ou não misturar essa erva com outra erva, porque ela pode dar um efeito rebote. Isso que eu ia te perguntar. As pessoas falam assim, olha, não pode tomar, por exemplo, para quem toma esses anti-depressão, ansiolíticos, né? Então, tome com álcool, né? Agora, por exemplo, um chazinho, vai ali e diz, olha, especialista em chazinho, não, toma isso aí, vai te melhorar, dá para dor de dente, vai te tirar a dor, não é na velocidade do remédio laboratório, mas vai tirar naturalmente. Mas vai te auxiliar a melhora. Tem que ter cuidado na quantidade, pode haver uma intoxicação não tão grave quanto a do remédio, mas pode haver, né? Pode haver, por quê, né? Cada planta, ela tem um tempo de infusão e ela tem uma forma de preparo, né? Tu não pode ferver a água, tu não pode ferver aquela planta com a água. Como eu já fervi chata hoje? É, nunca se ferve a água para fazer um chata, gente, um modo infusão como esse aqui. Não tomei nada. Tem outras formas de preparo que você tem que ferver a água com raiz, enfim. Por que ele não ferve? Mata tudo, tá ali. Exatamente, a temperatura, de acordo com as ervas que você usa, ervas e frutos, se a temperatura da água está acima, né, de 90 graus, que a gente fala assim, ah, vai fazer a ervinha do chimarrão, quando começa a levantar aquelas primeiras bolinhas, desliga. A água já está na temperatura de preparar o chá. No modo infusão, como um sachezinho, ou você larga as ervas ali, abafa por um período. Se a água está acima dessa temperatura, ela acaba matando todos os benefícios daquela planta, porque ele não foi feito para que a temperatura da água esteja tão elevada. O caso diferente de algumas plantas, que não é o que a gente trabalha, né, raízes, que daí teria que passar por um tempo de fervura. Aí já entram na área medicamentosa. É, daí já é um outro processo que não é o que a gente trabalha, né. Eu tinha, não tenho, tá bem vivo, graças a Deus, né, uma amiga minha lá de Cachoeira do Sul, que tinha um problema que acomete as mulheres, e todas as mulheres têm uma doença, é uma doença, é um processo que chama cistite. Não, urina, dá uma dor terrível. E aí um dia lá, uma senhora diz, olha, tem uma erva chamada erva de bicho, que está lá no banhado, lá no meio do prédio mesmo. Você pega aquilo, ferve, faz o que chama de banho de assento. Senta ali no vapor. Exatamente. Foi um excelente remédio, onde os remédios do laboratório tinham falhado. É o que a gente costuma dizer, né, a natureza, ela te oferta com uma grandiosidade de produtos que tu nem imagina, né, o quanto benéfico é para a saúde. E realmente, né, existem, tem, existem relatos, até que no livrinho lá da vovó antiga, que vai ter uma receitinha natural, como um chá ou erva, que realmente faz muito bem para a saúde. Chá de quebra-pedra. Exatamente. Para quem tem pedra nozinhos, nos erros. Exatamente. Chá de quebra-pedra. Então tu sempre vai ter, né, uma receita, uma dica de um chá e usar. Mas sempre com bastante parcimônio, saber o que usar, como usar, quantidade, né. Mesmo esse chazinho nosso, do dia a dia, tem que, tem, tem substâncias terapêuticas. Tem. Quando o chá, ele é de qualidade, sim, né. Porque a gente fala muito em qualidade, né. Pois é. O que acontece, um chá, um chá que você compra lá no mercado, na caixinha, que vem um sachezinho, eu até vou fazer um desafio. Eu quero que você abra em casa, se tiver, abra um sachê e tente identificar quais plantas estão ali dentro. É muito velho aquilo, muitas vezes, há muito tempo ali. Não, o que acontece é, é um produto industrializado, correto? E ele passa por um processo de trituração até virar pó. Então imagina quantas propriedades você perde daquela erva que uma vez era inteira e hoje ela virou pó, né. Tu perde óleos essenciais, tu perde os bioativos, tu perde toda a essência daquela matéria-prima, né. Então o que acontece? A benção de sabor hoje quer levar isso, quer levar um produto de qualidade. E realmente, no tomar o chá você tenha os benefícios da planta. E não tomar chá só por tomar, entendeu? No caso dos ciganos, e aí me convidaram para um chá. Fui para o chá. Falei, pronto. Ela chega lá, vai ter um chá no saquinho agora, eu vou tomar um cházinho. Vai ter aquele monte de cigano dançando? Não. O que disso? Eram frutas cortadas ali na hora, colocadas na nossa frente todas aquelas frutas dentro do que chegou a ser um infusor, não sei o que é, que é um pule diferente. Tapa na água fervendo, aí sim, e aí saia aquele vapor na fruta, e aí a água quente que passava por aquilo ali, só o vaporzinho, só tirava e depois aperta aquilo e sai as vezes tudo quente lá embaixo, que são os sucos. Sai a natureza, a vida ali, né, exatamente. Um chá que cura e dor de amor. Ah, um chá relaxante, né, tem que relaxar. É? Um chá relaxante. É, então... Uma camomila, um capim-limão, uma lavanda, né? É, mas tem que largar o uísque. É, tem pessoas que acabam afogando as mágoas na bebida, né, mas vamos tomar um chazinho melhor, né? Existem... Consegue pensar melhor, assassinar. Existem chás pra lavar o cabelo, pra lavar a pele, pra lavar o rosto. Eu já vi isso pra vender, não é bom? Tem, tem, tem. Por exemplo, a camomila, né? A erva pura da camomila, você pode fazer compressas, é muito bom pra olheiras, você faz o chazinho, espera amornar, emedece o algodão e coloca na região, né, pra diminuir as olheiras. É usada muito também pra clarear cabelos loiros, antigamente usava muito pra lavar cabelo de criança, quando era bem loirinha ali, né? Então, tem tudo isso que a erva proporciona. Babosa é muito usada, a arnica também usa muito pra fazer aquela com álcool, né? Pra tirar a dor é fantástico. É, então... Fantástico. A natureza é incrível, né? E procurar pela bênção de sabor, por exemplo, para pedir um chá pra aquela queimação do estômago, tem? Temos também, né? A gente tem ali o chá digestivo, que ele é excelente pra todas essas funções da parte da má digestão, né? Ele tem uma composição muito bacana, ele é com anis estrelado, hortelã, erva doce e também a camomila. Que acalma aquela queimação. Isso, e melhora toda a parte dessa parte de digestão, estufamento, né? Toda essa parte digestiva, ele vai te auxiliar e vai melhorar, com certeza. E, inclusive, o tempero, nosso tempero, ele tem como principal ingrediente a cúrcuma. Cúrcuma. A cúrcuma, né, que é parente do gengibre, é uma raiz amarela, então ela é muito usada também, justamente pra essa parte anti-inflamatória e melhora muito a digestão. Quem trabalha com a rosa usa muito gengibre. Exatamente. A cúrcuma também serve pra melhorar as cordas vocais. Não é, não. Não exatamente pras cordas vocais. O gengibre, sim, né? Ele tem essa ação. Mas a cúrcuma, como a gente tá falando da parte digestiva, ela melhora toda a parte de digestão, né? Pessoas que têm problemas, que usam muito tempero industrializado depois da alimentação, sentem azia, né? Falando no português. É, azia. Aquela queimação no estômago, o inchaço, o desconforto, né? Por muitas vezes, após a refeição. E a cúrcuma, ela auxilia nessa parte. Ela é um anti-inflamatório poderosíssimo. Tem estudos, né? Que mostram isso. E no nosso tempero, realmente, ela é fantástica, né? As ervas que causam aqueles gases indesejados, a gente sabe quais são, né? É, a gente sabe quais são. Minha falecida mãe, a gente proibiu ela de tomar o chá de funcho. Ela era velhinha já, quase 90 anos, e tomava porque ajudava o grado de exigir. Velha. Ninguém ficava perto dela. O chá do funcho, porque é um... E ervas que, pessoas que têm esse problema. Tem muita gente que tem esses problemas, que procura o chá como uma terapia. Que chazinho seria indicado pra ela? Ao efeito contrário. O chá digestivo, é esse mesmo, né? Toda escubase, por exemplo, a hortelã, a erva doce é muito boa, né? A camomila, ela é excelente pra parte digestiva. O anis estrelado também. Você pode consumir eles de forma individual. Ah, vou tomar um chazinho de hortelã depois do almoço. Ou quando tu tá se sentindo meio estranho, assim, que é tomar um chazinho pra aliviar. O chazinho de erva doce, um chazinho de hortelã, camomila, ou o nosso blend digestivo, que ele é todo completo, né? O que que tem no blend digestivo? O blend digestivo, ele vem a camomila, ele vem a hortelã, a erva doce e o anis estrelado. Depois do almoço? Depois do almoço. Meia hora sempre depois do almoço, né? Ele faz uma digestão muito melhor que o café. Muitas vezes as pessoas gostam de tomar um cafezinho após almoço pra melhorar a digestão. E pelo contrário, né? O chá, ele faz um papel muito melhor do que o café. A única coisa que salva o tal do café é o cheiro. É o cheiro. É ou não é? A gente já coisa boa o cheiro do café, né? Mas tu sabe que o café, ele é viciante, né? Não tem quem não goste de um café. Eu, por exemplo, antes de trabalhar assim com os chás, eu era praticamente viciada em café. Eu tomava assim de manhã 2, 3, 2, 3 gramas. Que cheiro maravilhoso. Depois do almoço eu tinha que tomar um café. E hoje em dia eu não sinto falta porque eu adotei... O chá. O chá. E é impressionante a diferença que dá. Tanto na parte digestiva, quanto na parte de disposição. Porque a gente tem aquela preguicinha depois do almoço, né? E o chá, ele melhora toda essa parte, né? Foi uma época que eu fumei muito. Depois eu mesmo me conscientizei pelas coisas que eu via até na família. Eu precisava largar, porque eu fumei muito. E cigarros fortes, bons mais fortes. Sim. Tomava-se muito café. Aham. E a gente ia no banheiro, interessante que o cheiro da nicotina do cigarro se é na urina com o café. Aí tu pensa assim, puxa, porque eu tô por dentro, imagina? Tá saindo ali. Dá pra imaginar. É. Exatamente. Bem não pode fazer. É. Agora, a gente já se... Não ficava a noite inteira aqui. Agora os temperos. Ah, dá bastante assunto. É, os temperos. Aquele belo, velho e bom carreteiro. O que que se põe pra ficar gostoso? Que a pensão de sabor tem esse tempero especial? Bom, a gente trabalha com o tempero completo. Que ele vai... Que tem tudo ali. O que que vem ali, né? Ele vem a cúrcuma em pó, ele vem o gengibre, ele vem a páprica doce, páprica defumada, salsa desidratada, orégano e também sal, né? Que é o sódio, mas o nosso sódio, ele é em baixa quantidade justamente pra deixar o tempero funcional. Então, ele tem na quantidade certinha pra realçar todos os sabores. Então, tu vai fazer ali uma galinhada, vai fazer um carreteiro, vai fazer uma carne assada no forno. O nosso tempero, ele é muito versátil. Ele combina com qualquer prato salgado que você venha fazer. Maionese tradicional, domínio... Usando ele, não precisa usar sal. Usando ele, não precisa usar mais nada. É completo. É completinho. E natural. E natural e vai realçar muito mais o sabor do alimento. Tu vai conseguir sentir o sabor da carne, o sabor do arroz, o sabor do feijão, o que um tempero industrializado acaba botando ali um sabor artificial, que não é aquilo que você deve ingerir, né? Não, não, não. Então, ele vai valorizar todo o preparo que tu for fazer. Essas coisas dos alimentos é uma coisa muito interessante. A gente, quando trabalha em baixa, não tem tempo, muitas vezes, nem pra comer direito. Eu já passei com isso na vida. louco de fome, aí apareciam aquelas comerciais na televisão. Abre o chacoalho, é lá que tá pronto, bota o ar, vai, 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 tá pronto. Passei um mês, uma vez, com esse tipo de alimentação. Nossa, uma bagunça. Uma bagunça, né? Uma bagunça. Foi dar azia às piores coisas, assim. E o teu corpo sente, né? Sente e inflama. Exatamente, o corpo inflama. E aquilo que eu digo, né? Ah, eu costumo usar Sazon, mas nunca me fez mal. Claro, ele não vai te fazer mal no dia seguinte que você consumiu ele. Mas tu vai sentir os reflexos dessa má alimentação ao longo da vida. Quando tu acaba ficando mais velho, infelizmente a gente sabe que o organismo já não é mais o mesmo. E tu sente... Entendeu eu falando isso? Que o teu corpo, ele já não é mais o mesmo, né? Então, é tudo reflexos de uma má alimentação. Então, o que a gente quer mostrar com isso, né? Que hoje tu pode fazer boas escolhas. O mercado hoje tem uma imensidão de temperos. De tudo quanto é marca, aquelas embalagens, assim, chamativas. Que falta só sair o cheiro da comida, né? Parece supermercados norte-americanos dos anos 80, que vinha aqueles filmes dos anos 80. Te olhava assim, aquelas prateleiras coloridas, que maravilha, né? E a gente tem esse atrativo, né? Tu acaba tendo esse atrativo por aquilo que tu lê, por aquilo que tu vê. E uma propaganda na televisão, né? Ah, é tudo. Dos grandes marqueteiros, tu acaba se influenciando, né? A pele, principalmente das mulheres, a dos homens, mas as mulheres mais, né? Reflete imediatamente a má alimentação. Reflete a má alimentação, com certeza. Em tudo, né, Cláudio? Porque, assim, o que, como tu havia falado antes, o teu corpo inflama. E ele vai ter que refletir isso em alguma parte. Ou é na queda de cabelo, ou as unhas fracas, a pele, né? O funcionamento do teu organismo já não é mais o mesmo. Disposição, cansaço, enfim. Tudo isso vai se aflorar, né? De alguma forma vai aparecer. Pode não ser no outro dia, mas ao longo da tua vida vai. Isso virá, né? A conta virá. Luciana Rossoni. Você é bem? Acertou. Claro, que eu juntei. Foi o chá, né? Foi o chá. Ah, viu? Melhorou até a memória. As pessoas que queiram ter essas maravilhas na sua mesa, que a bênção do sabor tem chás, o tempero. Chás e tempero. Hoje nós, com bastante gratidão, nós temos os nossos produtos em várias lojas, de Prus Naturais, Itramandaí e supermercados. Mas também nós temos o canal, que é o nosso WhatsApp, que a pessoa pode ir lá na nossa página, tem lá o número de contato. E também nós temos o atendimento via WhatsApp. E agora nós estamos entrando na parte do e-commerce. Vamos ampliar para o Mercado Livre, enfim. Vamos abrir mais as plataformas, né? Entregando rapidinho. Exatamente. Mas hoje quem quer adquirir os nossos produtos, entre chás e temperos, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou na nossa página conferir os nossos pontos de vendas, que são os nossos parceiros da bênção do sabor. Para a revenda, como você disse, tem alguns mercados, alguns comércios, alguns lugares que tem. Lá, exatamente aonde ele vai? Pensa no sabor, tem o site? Isso. Hoje nós temos o Facebook como página e o Instagram, que são as duas páginas. Entre em contato ali. Pode ser pelo Instagram ou Facebook, tem lá o nosso link, tem o site, tem o telefone lá também. Quem quiser e tiver interesse em trabalhar, aumentar o seu nicho de produtos na sua loja ou mercado, enfim, pode entrar em contato. Nós trabalhamos com preços especiais para a revenda. E é isso daí. A gente quer convidar. Então você é também a seguir a nossa página, conhecer os nossos trabalhos, conhecer um pouquinho mais da bênção do sabor, né? E saber o quanto é bom ter essas bênçãos na sua vida. E, claro, fique melhor consigo mesmo. Eu vou fazer o último brinde aqui com a minha conta. Saúde e bem-estar, né? Saúde e bem-estar, né? É o principal, né? Eu já tomei todo o meu brinde. É, eu ainda tenho um pouquinho, vou terminar aqui. Economizando. É que eu falei demais, né? É, então. Enquanto falava, eu bebia. Enquanto ela bebe o chá, eu mando aquele abraço sempre para os nossos patrocinadores, que são eles, a WebSul Telecom. A WebSul Telecom não está aí de brincadeira. A WebSul Telecom tem tecnologia. A WebSul Telecom tem responsabilidade com o seu produto final, que é aquele que chega lá na sua empresa, na sua casa, aqui no Tendência, e você vê a gente aí com alta tecnologia na sua casa, com imagem boa, com boa definição e com resposta boa de sinal. Está sofrendo com a tua internet? Não faz isso. Na empresa ou na sua casa, o WebSul Telecom, sempre ligado em você. Vai lá, dá uma olhada, você vê o que tem de preço. Sempre tem um cabo no seu bolso lá na WebSul. Fala com eles. Para quem também anda por aí meio preocupado muito com o seu patrimônio, a Sindapa, a Tramanda e Embé, tem as melhores soluções em, claro, vigilância para você. Eles vão tomar conta do seu patrimônio, da sua empresa, você vai estar seguro em sua casa ou lá no seu trabalho. Pensou em segurança, em Tramanda e Embé, é Sindapa. Lá em Porto Alegre, na Doutor Flores, é a Profimac, que dá banhos da tecnologia, quando se fala, naturalmente, na Profimac, de manutenção da sua câmera. Por exemplo, a Lu, né? A Lu vai ter que tirar muitos retratos ainda, né? Dessa caminhada com a péssula de sabor. Não vai querer que a foto, preto e branco, tremida, de ponta cabeça, desbotada. Mas o que você tinha nesse dia? Não, tá verde. Não, não. Não, não. É a manutenção da câmera que não estava boa, para não passar por isso. Já sabe, a Profimac, na rua Doutor Flores, em Porto Alegre, faz a manutenção do seu equipamento de filmagem ou fotográfico. E a sua casa, está daquele jeito? Não deixe. A pintura é tudo. A aparência nem se fala, né? Por isso que a bênção do sabor tem um sucesso. Porque não vende tinta, mas também não precisa, né? Nos remove do excesso de massa corrida. Exatamente. A quem diga que eu estou até mais bonito agora, eu não acredito nisso. Marcelo Ribeiro, meu amigo. Grande abraço. Ribeiro Tintas. Claro, lá na Ribeiro Tintas você encontra todas as cores, todas as tintas, as melhores tintas do mercado. entra manda aí a 200 metros, né? Antes da travessia para o Ribeiro, a esquerda, na esquina do Ribeiro. Aqui em Ribeiro, ele está na frente da prefeitura com as melhores marcas de tinta, de alta qualidade, os melhores acessórios para a sua pintura. É isso. Ribeiro Tintas. E se o cachorro está danado, não dá para chegar mais perto, então aí é a vez das sopatas. A Tiamari manda buscar o teu cachorro em casa, leva ele de volta, ele fica cheiroso, com aquela aparência maravilhosa. E aí, com certeza, nesse inverno frio, ele pode fazer companhia lá durante o chazinho da benção de sabor. Aí sim, né? Aí sim, né? Benção de sabor. Chás e temperos artesanais 100% natural, parceiro tendência, até na canequinha. E esta moça aqui é a responsável com a sua sócia, que hoje não veio. Mas se a comida tiver que ficar muito boa, já sabe que o tempero é benção de sabor. Benção de sabor. Pode comer, que na digestão tem o chá. Tem o chazinho. Maravilha. Está sofrendo de amor? Toma um chazinho calmante. É mais barato que o uísque, com certeza. Vai fazer você pensar melhor. E os outros chás, aqueles, nós vamos fazer um programa especial para esta moça minha que nos contar. Que ervas são essas? Não sei o que tem gente, não pode tomar aquele remédio, o cara morre do coração. Ah, é? Não, eu acho que... Mas isso é para outro programa. Fica esperando. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pela visita nesta sexta. Beijo e até o próximo. Beijo e até o próximo.